Se no litoral o pico de consumo de energia elétrica acontece durante a temporada de verão, na região da serra o uso de aparelhos de ar-condicionado e de aquecedores faz a conta disparar no período do inverno. Mas tem morador que sempre dá um jeitinho para economizar. Por causa da falta de chuvas, aqui principalmente em Santa Catarina, o mês de agosto começou com a conta de energia elétrica mais cara. Durante o dia as luzes estão sempre desligadas na casa do seu Antônio. O cabo da TV fica fora da tomada, do micro-ondas e de todos os eletrônicos também. A máquina de lavar roupas só é ligada na hora de usar. O motivo de tanto cuidado é a economia. Esse preço da luz está meio difícil, porque vai dar uma alta grande. Tem que levar as coisas meio controladas, para poder viver, né? Enquanto muita gente opta por aquecedores e ar-condicionado no inverno, ele usa só fogão a lenha. Agora no inverno se esquenta um pouquinho mais, né? Não gasta com outros aparelhos. De acordo com a Celeste, no inverno há um aumento de 30% no consumo de energia. O consumo nosso, ao contrário do litoral, o nosso ápice de demanda acontece no inverno. Lá o pessoal utiliza a energia elétrica para resfriar os lares, a indústria, o comércio. E aqui a gente usa a energia elétrica, a população, para aquecer. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, agosto é um mês típico de seca. E com a previsão de chuvas muito abaixo da média, isso deve reduzir os níveis dos reservatórios das principais hidrelétricas do país. Por conta disso, em agosto entra em vigor a bandeira vermelha, que é uma cobrança extra de R$ 4,00 a cada 100 kWh. Ou seja, a luz vai ficar mais cara. As dicas são a utilização do ferro de passar de uma única vez, para bastante roupas ao mesmo tempo. Utilização do ar-condicionado no momento que está no ambiente, não ficar aquecendo sem estar nenhuma pessoa no local. A partir do momento que se utiliza muito consumo, muitos equipamentos ao mesmo tempo, pode acarretar em problemas na própria instalação da residência.